No período da Copa das Confederações, os aeroportos das cidades que terão jogos vão ser avaliados. O turista estrangeiro também poderá opinar sobre os serviços prestados nos aeroportos, desde o check-in até a retirada da bagagem. A avaliação vai ser sobre a qualidade dos serviços prestados aos usuários estrangeiros entre os dias 5 de junho e 5 de julho. Os melhores colocados vão receber o prêmio Boa Viagem, um selo de qualidade da Secretaria de Aviação Civil. Segundo a Embratur, são esperados mais de 25 mil turistas estrangeiros no Brasil para a Copa das Confederações. A pesquisa vai colher a opinião desse público que desembarcar em sete aeroportos nacionais. Os melhores em cada categoria, como acesso e restituição de bagagens, por exemplo, vão receber um selo de qualidade. Vai dar uma garantia com relação àquele aeroporto e vai valorizar ainda mais o trabalho que vem sendo feito pelos operadores aeroportuários. A pesquisa vai ser feita nos aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, Galeão, no Rio de Janeiro, Confins, em Minas Gerais, Guararapes, em Pernambuco, Salvador, na Bahia e Pinto Martins, no Ceará. O primeiro objetivo é avaliar efetivamente a questão do aeroporto, a operação do aeroporto, na parte de estacionamento, na parte de check-in, na parte de atendimento. Então, essa é a operação do aeroporto. E a seguinte é ter a percepção do turista estrangeiro em relação a esses serviços, para que não só a gente tenha avaliação, por exemplo, do brasileiro em relação a essa infraestrutura, mas principalmente em relação ao estrangeiro. Essa percepção com relação a essa operação, para que nós possamos cada vez mais aprimorar as ferramentas e melhorar esse atendimento.